Então, pessoal, esse é o Festival de Dança de Joinville, um festival considerado o maior do mundo, com várias modalidades de dança, várias amostras competitivas, vários palcos alternativos, palcos abertos e a dança inclusiva, né? É para incluir as pessoas com necessidades especiais. Show de bola, realmente o Festival de Joinville é uma referência e é tudo de bom, né? Graças a Deus, nós temos aqui excelentes bailarinos e também pessoal do mundo inteiro, do Brasil e do mundo, né? E nós temos aqui também o Bolshoi, que é uma referência, é a única escola de dança fora da Rússia e é muito bacana, é muito lindo e tem levado muitas pessoas para todo mundo, né? Graças a Deus e é isso aí, né? Espero que vocês gostem e se você gostar, dá aquele like.